Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Outro vídeo, né? Tô gravando pra vocês. Vou mostrar a organização da casa, que hoje foi dia de mudar, né? Mudar não, tipo organizar, deixar bem limpinha. E é isso, gente, vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E, gente, a cozinha ficou assim, ó. Toda organizadinha os pratos. Aí aqui... A pia também ficou só uma panela ali. E aqui também, gente, tá tudo limpinho, ó. Aí ali só tem só uma panela que tá durando aí, no caso. E ficou assim, gente, ó. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó.